Olá! Hoje estamos aqui para falar de rejuvenescimento facial. Um serviço maravilhoso para incluir na barbearia e principalmente após a barba. Então vamos lá! O que é o rejuvenescimento facial? É um procedimento em formas de massagem, usando produtos de tecnologia como nanocápsula, fator de crescimento, células-tronco, máscaras poderosas, mas tudo isso com muita massagem, porque a massagem é que faz com que todos esses princípios ativos entrem realmente na nossa pele, proporcionando assim a beleza, o rejuvenescimento facial, tirando rugas, expressões, manchas, cicatrizes de acne e deixando a pele vigorada e com um novo tono, que é o que todo mundo precisa, principalmente os homens. E se tratando de pele masculina, inclusive, é uma pele excelente para trabalhar. Ela responde muito mais rápido ao tratamento, às manobras e principalmente a todos os princípios ativos. Além de proporcionar essa bela juventude, ela proporciona um relaxamento, um bem-estar e uma excelente autoestima. Depende da situação da pele e também da disposição do cliente e do profissional. Pode ser levado um pouco mais, como também pode se fazer em menos tempo. Tudo vai depender da situação que ali se agrega e qual a situação também que está esta pele. Então é muito importante saber contornar todos esses, para não deixar também o cliente muito ansioso ou preocupado, porque vai se atrasar ou vai demorar muito. Nunca podemos trabalhar para deixar a pessoa chateada ou ansiosa. Pelo contrário, temos que trabalhar para deixar essa pessoa sempre com vontade de querer voltar, porque se sentiu bem e que fez muito bem para ele também e para nós, profissionais, mais ainda. O rejuvenescimento facial não existe idade propriamente. Por quê? Se o teu cliente tem problema de acne, foliculite, rugas, pele seca ou pele muito oleosa, não importa se tem 16, 17, 18, 50, 60, 70 anos ou até mesmo 80 anos. Não tem contraindicação nenhuma. Pode ser feito, pode ser realizado, tudo com muita cautela, com muito conhecimento, mas é muito viável. Inclusive é um excelente serviço concretizar essa fidelidade cliente e profissional. Porque quem faz um rejuvenescimento facial jamais vai querer parar. Porque além de deixar a pele muito mais jovem, mais bonita, com mais saúde, dá um alívio, dá uma sensação de bem-estar, uma sensação de tranquilidade. E é isso que hoje todos procuram. Tranquilidade, relaxamento, se sentir bem. Porque a autoestima melhora. O ato da massagem facial faz com que todos esses benefícios florem. Então a pessoa se sente realmente feliz e agradecida. Em que situação podemos ver se há possibilidade de melhorar uma pele de um cliente que está com foliculite? Ou é aquela tipo uma brotoejazinha que se dá em torno da barba e que quando vai fazer a barba, sangra. Então, nesses casos, primeiro nós vamos fazer o rejuvenescimento facial. Vamos tratar essa pele, deixar essa pele bem preparadinha para depois fazer a barba. E assim ela cicatriza, ela cauteriza todas aquelas situações inconvenientes da foliculite, né? E a pessoa fica com a pele bonita. E com o restante do tratamento, a continuidade das sessões, essa foliculite vai se cicatrizando. A pele vai voltar novamente a ficar uma pele boa, sem foliculite, sem brotueja, sem alergia. Porque também tem muitos clientes que têm alergia à lâmina. Então, essa alergia, depois que a gente faz uma barba, pode provocar muita coceira, irritação. E se a pessoa, se você faz no seu cliente essa massagem, essas manobras, com certeza esse cliente não vai mais ter esse tipo de problema. Com esse tratamento, você vai fidelizar esse cliente. Esse cliente jamais te abandona. Vai em qualquer lugar que você esteja atendendo. É um serviço que pode agregar um valor melhor. Quer dizer, você vai ter mais lucro. E com certeza você vai ter mais felicidade em trabalhar. Porque você está vendo que o teu cliente está feliz, satisfeito e se sentindo super bem. E é isso que nós queremos. Que o nosso cliente se sinta bem e feliz. E fazendo esse procedimento, pode ter certeza que você vai ganhar muito. Porque a felicidade do cliente é visível. Nós vamos mostrar aqui, vamos fazer na prática, mais tarde, nos próximos vídeos, a prática do rejuvenescimento facial. E aí, então, você vai ver como realmente funciona as manobras, os produtos, todos os componentes para a realização desse protocolo que é muito bom e que eu tenho certeza que vocês vão adorar. É isso aí que eu tinha para hoje. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto